Pois é galera, foi assim que eu fiquei quando o esporte tomou dois gols em 10 minutos pelo segundo jogo consecutivo né Contra o Ituano na Ilha do Retiro, que apagou foi esse meu irmão Nos primeiros 10 minutos de jogo, o Ituano avassalador E aqui pra nós né, as únicas duas bolas que foram no gol do esporte As únicas duas bolas que foram no gol do esporte Foram em 10 minutos ou menos de jogo E Renan engoliu né Pelo amor de Deus Ah não, mas um foi gol contra de Everton Meu irmão, as duas bolas que foram no gol do esporte Porque no segundo tempo o Ituano sumiu Sumiu, já estava montado no placar né Sumiu Cara, difícil foi o narrador falar o nome de Renan no jogo Difícil, só quando era pra repor bola Porque o Ituano tentava aí um ataque, não dava certo, sobrava a bola pra Renan E ele ia repor a bola em jogo somente Porque não fez uma defesa Renan não fez em todo jogo uma única defesa E aqui pra nós hein galera Se isso aí não é pênalti Se isso não é pênalti, eu não sei mais o que é pênalti A bola bateu no braço do jogador duas vezes, pô Claro que foi bem rápido né Um lance rápido, o cara entrou no carrinho, uma bola cruzada Mas a bola bateu no braço do jogador duas vezes Duas vezes a bola rolou no braço do cara, pô Claro que não rolou literalmente Mas meio que bateu aqui e aqui Pô bicho Pelo amor de Deus, como é que o juiz não marca um pênalti desse E pior, como é que o VAR não manda ele ir pra cabine olhar, pô Porque o cara tá ali né Não, não, não foi não Consegue o jogo Ou então diz, ó Eu acho que foi, vai lá olhar né Pô, foi pênalti galera Tudo bem Tudo bem que um pênalti não significa gol, não é? Tá aí o nosso amigo Luciano Juba Que se despediu hoje do esporte Que perdeu dois pênaltis Um na final da Copa do Nordeste e outro Contra o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil Então pênalti não significa gol Mas é pênalti gente Naquele momento ali o esporte estava melhor no jogo Estava perdendo por dois a um, já tinha feito um gol Era pênalti, era um dois a dois, pô Sabe? Assim, muito possivelmente dois a dois né E o esporte vai e perde mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro Bom, vamos falar sobre esporte 1 e tuano 2 neste vídeo E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia Hoje foi o último jogo de Luciano Juba Vestindo a camisa do Esporte Clube do Retiro E ele jogou exatamente na posição Na qual ele iniciou como jogador de futebol Lateral esquerda, né? Muita gente, eu acho que quase ninguém esperava Que Juba hoje jogasse na lateral esquerda Mas foi o que o Anderson Morela conseguiu fazer, né? Ou ele colocava o Juba para jogar na lateral esquerda Ou ele ia ter que improvisar com o Chico da Vida Ou qualquer outro jogador Ou talvez até o Rosales Que é lateral direito, mas também joga na esquerda, né? O Anderson Moreira preferiu colocar o Juba Que é lateral de origem Eu acho que aí foi uma escolha até correta, tá gente? Bom, vamos abrir aspas para Luciano Juba Quero agradecer a Deus por tudo que vivi dentro deste clube Abriu as portas Pude realizar meu sonho de ser jogador profissional no esporte A minha família, que está sempre do meu lado Aos meus companheiros no dia a dia, nos jogos Infelizmente não foi o jogo que a gente queria hoje Queríamos vencer pela despedida Mas também pela sequência do campeonato Não aconteceu, mas eles vão seguir trabalhando Independente de onde eu estiver Vou sempre torcer por este clube Sou esporte desde pequeno Espero que no final do ano Consiga o acesso à Série A Fecha aspas Sobre Juba, galera É desejar sorte ao jogador Nada de desejar mal ao atleta Pô, o cara apenas está saindo de um clube para outro, pessoal As pessoas precisam parar de confundir as coisas, né? Desejar total sorte ao Luciano Juba Que ele seja feliz no Bahia E aonde ele jogar além do Bahia Ou quem sabe um dia retornar ao esporte Para levantar títulos também Com a camisa do Esporte Clube do Recife Só sucesso para você, viu Juba? Segue aí a tua trajetória Jogador do Ituano Jefferson Paulino Também falou ao final do jogo, né? Abre aspas Uma vitória gigante Nós conseguimos atingir algumas marcas importantes Para o nosso trabalho A temporada não tínhamos ainda vencido Dois jogos seguidos Começamos com um ritmo muito forte Era o que tinha sido pedido pelo Marcinho Contra o Criciúma também Conseguimos resolver o jogo Estamos muito felizes por isso Enalteceu o trabalho de Marcinho A cada degrau de sucesso Temos que subir dois da humildade Fecha aspas O Ituano realmente fez uma grande partida Principalmente no primeiro tempo, tá galera? Jogou muito o Ituano Nos primeiros 15 minutos foi avassalador, cara Aliás, 15 ou 20 Porque o Ituano fez dois gols Como eu já falei aqui, né? Chutou, entra Sei lá Se o cara der de cabeça, entra Se der de joelho, entra Se der de bunda, entra Se chutar no gol, entra Renan é algo impressionante Vai ter falta de sorte assim Na casa do chapéu, pô Enfim Duas bolas dentro do gol E depois desses dois gols O Ituano ainda chegou pela lateral Na cobertura do Everton Que jogou Não fez uma boa partida hoje o Everton, né? Nosso lateral direito O Ituano ainda chegou mais duas vezes Com bastante perigo, cara Aí depois o esporte foi se organizando e tal Mas no primeiro tempo terminou 2x0 Já no segundo tempo O Enderson Moreira promoveu aí Algumas mudanças O Peglo entrou O Rosales entrou O outro mini lá Que veio do Goiás Felipe entrou Quer dizer O Edinho entrou O esporte jogou melhor no segundo tempo, tá? Por dois motivos Primeiro, as substituições Surtir efeito, né? Muita gente falando aí Que o Peglo não jogou bem Mas ele deu velocidade ao jogo, né? Então as substituições Meio que surtir efeito Porque o esporte passou a jogar melhor Do que jogou no primeiro tempo Tanto é que chegou a fazer o gol no abafo ali Um chute fora da área Mas o esporte ficou abafando E diminuiu o placar, né? E também Além do esporte também precisar da vitória, né? O esporte também precisava correr atrás do prejuízo Então além das modificações Que o Anderson Moreira promoveu E a necessidade de vencer o jogo Ou de pelo menos empatar Fez o esporte ser dono do segundo tempo, né? No segundo tempo realmente O Ituano não foi no gol do esporte, tá? Agora Só que com 2x0 Você tem que correr atrás do prejuízo Aí ficou muito difícil Para a equipe do esporte poder Vencer o jogo Porque o Ituano Jogou muito bem, tá galera? Muito bem Muito bem mesmo, tá? Eu acho até Arrisco a dizer Que foi um dos melhores jogos Se não foi o melhor jogo Do sistema defensivo do Ituano Os caras foram praticamente perfeitos, tá? Agora é torcer mais do que nunca Para o Atlético Goianiense Vencer o Vitória Porque assim o Vitória não dispara na competição, né? Nesse momento o esporte está com 45 pontos em segundo lugar O Criciúma está em terceiro com 44 E o Juventude em quarto com 43 Tanto o Criciúma Como o Juventude Como o esporte já jogaram na rodada, né? Quem pode talvez passar o esporte É o Novo Horizontino Mas o esporte não sai do G4 Na pior das hipóteses O esporte cai para a terceira colocação, né? E aqui para nós Na rodada passada O esporte não fez a parte dele Tomou pau do Guarani E o Novo Horizontino perdeu o jogo, né? E o esporte se manteve na segunda colocação Será que o esporte vai ter essa mesma sorte Nessa outra rodada? Pô Um raio cair duas vezes no mesmo lugar É complicado, né? A gente tem que torcer para o Novo Horizontino Não vencer Para não passar o esporte Porque o Novo Horizontino Vai empatar em pontos Mas vai ter uma vitória a mais Que o esporte Vai passar o esporte na classificação Esporte cai para terceiro E aí o Juventude Sairia do G4, né? E torcer para o Vitória Não vencer O Atlético Goianiense Para que o Vitória Não dispare na competição, tá? Vitória em primeiro 47, esporte segundo 45, Criciúma em terceiro 44, Juventude em quarto 43, Novo Horizontino em quinto 42, Vila Nova em sexto 42, Guarani em sétimo 40, Atlético Goianiense em oitavo 37, Mirassol em nono 36 e Ceará em décimo Com 34 Lembrando que alguns clubes Ainda não jogaram Nesta rodada, né? Por enquanto Mirassol 0, Juventude 1 Criciúma 1, Vila Nova 0 Ponte Preta 1, Londrina 0 E esporte 1, Ituano 2 Não esquece de deixar like Nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal Nos vemos no próximo vídeo Tô puto, hein? Tchau, galera!